Tomando distância Pra cobrança Respirou, vai com a paradinha Ronaldo, paradiu Bateu Pinta GOOOOOOOL Ronaldo cobrando PENALTE Ronaldo Que tranquilidade Foi pra bola, perna direita No alto canto esquerdo Do goleiro Dave que acertou o canto Ronaldo Terenceiro o gol dele no campeonato paulista Vinar direiro Ronaldo Pim Banelis, Ronaldo 1 para a Inter 0 para o Botafogo Bateu bem Com tranquilidade Na caixa